Deixa eu brincar ali pai, eu já te disse que não Pai é logo ali, você não fez a lição Estudar pra mim sempre foi um terror Tem que estudar pra não ser igual seu amor Escute o seu pai, por favor Você deseja ser quem, ó filho meu Jogador de futebol é um sonho meu O campeão de free fire que nunca perdeu Quando o dinheiro for seu, metade vai ser meu Então trina pelo amor de Deus Se você gostou dessa paródia, já vai deixando o like E eu vou dar coração a todo mundo que comentar Hashtag futebol E sigam os que viajem no Instagram